E aí galera, se vocês querem que todos os dias tenha Tokyo Go aqui no canal, deixa o gostei fechado. Esse vídeo aqui batendo 10 mil gosteis amanhã já tem outro, ou até hoje. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Franco. O Bagels, aqui quem fala é o Sky. Seguinte galera, aqui é o Goten. E aí galera, quem fala é o Breno. E aí mano, firmezão. Antes de mais nada, temos mais novos participantes aqui no nosso Survival Go, tá ligado? Tokyo Go, a série. E ó, eu vou explicar pra vocês, antes de mais nada, como funciona essa série. Essa série é assim. Cada episódio a gente tem 4 minutos pra se preparar e depois no final dele tem uma batalha. Se você conseguir matar uma pessoa, você pode pegar um item bônus que você quiser. A série, claro que ela tem um final. Tipo, ela não é por episódio, eu explico pra vocês, ela tem um final. Então, na batalha final, aquele que tiver tipo, mais itens fortes e tal, vai matar todo mundo e vai ganhar. Vai ser o Go mais forte, ou o Quinks, ou o membro da CCG, tá ligado? Então, explicando tudo isso pra vocês, é, que vença o mais forte e muito boa sorte. Ah, as Lucky Blocks também dropam muitos itens de Tokyo Go, tá? Então se você quebrar qualquer uma delas, você pode matar eles? Mano, eu vou matar geral, já tá avisado aqui, viu? Só pra deixar avisado. Quem tá falando isso aí, só pra deixar anotado? Mano, isso aí... Breno e RJ, mano. Breno, tá bom. Breno e RJ, anotada. Não é o Breno, é o Goten. É o Breno, é o Goten. É o Breno, é o Goten. Boca nele, mano. Boca nele. Aham, entendeu, demorou. Então, Breno e Goten, né? Os dois estão só. É só o Breno, só. Não, os dois. Breno e Goten. Pode vir todo mundo contra mim. É, vai demorar. Boa sorte pra vocês aí, moleque, que eu vou atrás de vocês igual um louco agora. Free kill, tá fácil. Tá, galera, é o seguinte, mano, eu tenho uma estratégia aqui. Antes de mais nada, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. É, mano, o que que é melhor, véi? Gol, CCG ou Quinks? Porque, nesse mod aqui. Porque o que acontece? Eu vi que tem muita coisa do mod, galera, que ela não funciona, tá ligado? Tipo, no multiplayer. Funciona só pro Sky. Então, eu vi que tinha umas coisas muito boas, tipo, muito, muito boa mesmo. Umas armaduras muito boas, umas espadas muito boas. Só que eu não sei se funciona. Porque é tipo, é uma... Mano, tem uma espada aqui, vocês terem noção, que ela dá um dano de 39, ela na forma de espada. E tem ela na forma de arco, que ela dá um dano de 70. Nossa, esse cara já tentou nadar na lava. Que ela dá um dano de 70. Ah, peraí. Ah, esqueci de falar pra vocês. Morreu três vezes, tá fora, hein? Pronto. O cara já começou morrendo uma vez. Já morreu três vezes, tá fora. Só avisando isso mesmo. Beleza. Então, galera, tem uma espada aqui, que eu queria muito pegar ela, mano. Que ela tem um dano que é muito absurdo, né? Tipo, ela dá um dano muito, muito absurdo mesmo. Que é tipo... O arco dela dá mais de 50 de dano, mano. Isso é muito forte. Aí, eu queria mostrar pra vocês. Eu e o Sky, a gente fez esse negócio. A gente pegou um CCG, demorou? A gente pegou... Cada um pegou... Ó, dá resistência. Dá resistência. Vou mandar ele pra ele. Dá força. Dá força. Dá resistência mesmo. Então, cada um pegou três full CCG. Como vocês estão vendo. Eu tinha mais esse aqui sobrando. A gente também tem uns Hero Potions agora. Que é fácil de pegar, né, mano? A coisa mais fácil muito de pegar é Hero Potions. Eu só comecei a abrir Luck Blocking no Luck Villager. Tanto faz. Então. E agora eu preciso de uma estratégia, galera. O que será que eu faço? Mano, quem manja do mod, me fala. Porque essa versão aqui, ela é muito zoada. Tipo, era a minha versão muito zoada mesmo. 1.10, 1.2 pra PVP. Então, eu pensei bem. Se eu não jogar PVP, o que eu posso jogar? Porque eu posso trocar o PVP por arco, tá ligado? Tipo, pegar arco. Não digo tipo arco assim, tá ligado? Eu digo arco do mod, mano. Então, eu posso trocar o PVP por coisa do mod, de arco. Que vai compensar muito mais do que eu ficar nessa idiotice que eu tô fazendo aqui. De ficar dando tapa devagar e tal. De ficar, sabe? Me esforçando em dar tapa. Tem que ficar bolando estratégia, tá ligado? Tipo, gastar armadura. Tem que... Mano, tem que... Ô, o que que é isso, velho? Ah, vamos começar, né? Ah, mano, cara. Olha que porcaria de bichinho, velho. Beleza, eu não corro. Ah, tá, eu tô com lentidão. Como que eu não corro com lentidão? Esses bichinhos eu vou jogar uma velha em cima. Tchau, tchau. Nossa, tem alguém... Mano, tem um Wither aqui explodindo tudo, velho. Ele tá explodindo tudo mesmo. Ele tá explodindo aqui em cima de mim, mano. Meu Deus, onde é que tá esse Wither? Tá embaixo de mim, velho. Nossa, eu vou só correr. Uh, quase que eu caio. Nossa, acertou... Acertou meio um já. Boa, já era. Consegui correr. Boa. Mano, então, eu tô afim, galera, de pegar esse bagulho de arco que eu falei pra vocês. Aí, PPP nessa versão aqui não é pra mim, mano. Vou ter que virar arqueiro. Vou ter que virar, tipo, um membro da... Da CCG, não sei, tá ligado? Aqueles caras que fica... Que é forte pra caramba. Ou vou ter que virar um da... Com o Quinks, que tem a arma que seja diferente. Ou com uma cagulha que seja ataque de longe. PPP nessa versão aqui não é pra mim, mano. 1.10.2 não é pra mim. Tipo, é um PVP muito zoado. Eu não gosto de PVP assim. Eu gosto de PVP, tipo, dinâmico, tá ligado? Papo. Você bate e já toma. Aí, é a milhão. O cara falando, quanto de dano que... Não, não. Você tá brincando. Vai quebrar minha armadura. Pô, irmão. Calma aí. Boa. Nossa senhora. Mano, eu tô com azar, né? Tô pegando nada, de bom. Ih, olha lá, olha lá. Já tem um Mega ali, já tem um Mega ali, olha lá. O que é que tem ali? O que é que tem ali? O que é que tem ali? O que é aquela peça ali? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você, hein, amigão? Toma. Ah, não, mano. Tem coisa aqui que eu não tô vendo o que é, mano. Calma aí. Vai, vira. Toma. 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 Quer saber? Pronto. Já era, acabou, amigão. O GAS vai tomar um dano do caramba. Cachorro ou não? Sai daqui, cachorro. Toma. Mano, eu tô tomando dano do vento, velho. Onde eu tô tomando dano? Calma, nossa, tô escomando. Mano, é muito difícil de combar aqui, velho. O que é esse cara, mano? Tem muito cara do Sky, esse aqui, velho. Ou do frango, não sei. Calma. Tem alguém ali olhando? Ah, tá vendo que você tinha olhando. Mano, que PVP é esse, velho? Já sei. Calma. Toma. Mano, se eu quebrar essa madriff já era. Mano, qual é essa... Essa porcaria que ele tá no braço, velho? Mano, eu tenho certeza que isso aqui é o Sky ou o frango, velho. Na moral. Calma. Toma. Toma mais um. Vai, creeper. Vai ser o trabalho. É boa, não em mim. Quebrou. Quebrou alguma coisa já. Boa. Quebrou alguma coisa. Quebrou alguma coisa. Eu quero dizer que a gente tá no lucro. Calma aí. Toma. Volta aqui, amigão. Não corre, não. Toma. Não corre, não. Não corre, não. Não corre, não. Não vai correr. Ah, mano, tá zoando, velho. Não, 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 não. Uou, o que é isso? Nossa, o petróleo... Ah, ele tá zoando que me deu cansaço. Da onde saiu esse cansaço, velho? Da onde saiu esse cansaço, mano? Esse aqui é o Sky, certeza, velho. Galera, esse aqui é o Sky. Certeza do absoluto. O cara tá me combando, velho. Calma. Calma. Nossa, o botão já morreu duas vezes. Nossa, sério mesmo, tá me dando pra caramba, meu Deus? Vai ser nubou agora, hein? Você tá com o balde lá pra fora, só. Traz o seu face. É melhor você levar e pegar ele de volta, hein? Você vai precisar. Colocar essa armadura sua que eu peguei aqui, né? Pronto. Tá correndo, né? Nossa senhora. O cara tá tentando apelar de tudo, mano. Coitado. Olha, tentando apelar pra explosão, tudo. Toma. Calma. Ah, mais lobo, velho. Tá trolando. Olha, arranquei mais uma pra armadura dele. Porra, arranquei mais duas. Espera aí. Vai, mano. Explosão, velho. Boa. Calma. Mano, eu quero explosão, velho. Eu não quero gastar mais ataque com esse lobo. Caramba, que porcaria, mano. Esse lascavo é lobo chato do caramba. Boa, peguei. Calma aí. De novo, lava, velho. Ah, nossa, lava aqui. Toma. Toma. Mano, o segredo desse PVP aqui é bater devagar, tá ligado? Quebrei mais uma parte, ó. Quebrei mais uma parte. O cara tá só com o capacete da CCG. Calma aí. Massa a dourada nele. O cara tá só com o Manu. O cara tá só com o capacete da CCG. É muito fácil de matar. Ah, não. Tá com o capacete e bota. Calma. Toma. Toma. Olha lá, agora tá só com o capacete de novo. Quebrou o quê, meu? Ah, tá. Já coloco de volta pra baixo. Tenho tanto, né? Quebrou o quê? Calça. Nossa, a calça é a mais forte, mais quebrada também. Ah, sério mesmo que você tá fazendo isso aí, mano? Nossa, PVP zoado do caramba. Não vai adiantar nada isso aí, velho. Toma. Nossa, é impossível que eu não mate esse cara, mano. Ah, pegou o pecutoral da onde essa porcaria? Já sei, calma aí. Eu tô com o bagulho errado aqui, pronto. Agora sim. Tô com o negócio errado, pô. Essa aqui é a Sky, certeza. Pegou, pegou esse machadinho aí. Eu sei que é a Sky, mas tá com muita lerdeza. Vai conseguir nem me acertar desse jeito. Tá cansado. Esse manicante novo não fosse uma porcaria pra PVP, velho. Eu tinha matado esse cara já, na moral. Que raiva. Toma. 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 Boa, já era. Quebrou mais um. Nossa. O cara tá todo desconfigurado já. Só correr, amigão. Só correr. Vai ser o que vai fazer melhor, meu. Ah, mano. O PVP dessa versão é muito zoado, velho. Na moral, mano. Dá tempo do cara pensar o que fazer, tá ligado? Olha lá. Dá tempo do cara pensar o que fazer, mano. É muito zoado o PVP dessa versão. Toma. 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 Boa, quebrou mais alguma coisa. Toma. Tá só com bota, velho. Nossa, dá até dó disso aqui. Calma. Toma, mais um. Calma aí. Toma o meu negocinho aqui, né, velho. Tá me dando daninho, ó. Mas o dano é tão pequeno, velho. Nem dá... Não me sente. Nossa, já era. Carro, morreu já. Tchau, Sky. Foi mal, Sky. Você não vai correr nem ferrando, mano. Calma. Caiu já. A sua dele foi que ele caiu na água. Então eu tinha morrido de queda mesmo. O cara que teve PVP ruim dessa versão, na moral. Por que eu tô tomando dano, velho? Cadê minha? Cadê minha escatura? Tá aqui. Mano, acho que eu vou deixar o zumbi matar ele. É mais prova que o zumbi mate ele do que essa merda. O que foi que ele fez, velho? Ah, ele correu de novo. Não. Nem ferrando, Sky. Nem adianta, bro. Meu filho, você precisa sair correndo lá. Cadê esse cara? Mano, eu não acredito que a gente tirou esse PVP de 15 mil minutos pro cara sair correndo, velho. Não, eu não acredito, mano. Mano, é muita nubice, velho. Mano, é muita nubice. Galera, na moral, velho. Eu desisto de jogar PVP nessa versão. Eu jogo, mano, eu jogo PVP em qualquer outro mod. Nesse aqui eu não jogo mais, mano. Nesse aqui eu não jogo mais PVP. Eu desisto. Eu desisto. O PVP dessa versão é uma porcaria. É um lixo. O cara foge porque não existe combo. Se fizer isso aqui pra combar, não dá dano. O PVP dessa versão 1.10 é uma porcaria. Mano, eu não jogo mais Toca o Gol em 1.10. Nem ferrando. Nem ferrando, mano. Eu jogo mais o PVP. Nem ferrando que eu vou continuar, mano. Nem ferrando. Vocês vão ver, tipo, eu criando estratégia. Eu pegando armadura. Eu fazendo isso. Eu fazendo aquilo. Mas, mano, o PVP dessa versão não dá graça. É um lixo. Mano, é um lixo o PVP dessa versão. Na moral, velho. Pelo menos com o Cagunha. É uma porcaria. O negócio é um lixo. Olha lá. Nossa, frangão. Vai ficar 10 dias aqui agora. Vai. Vamos dar vontade de entregar, tá ligado? Tipo, de morrer pro cara, velho. Olha lá. Nossa, que vontade dá de morrer pro cara, velho. Não tem graça o PVP dessa versão. Na moral. Olha lá. Mano, vê. Mano. Versão 1.10. É uma merda o PVP. Desisto. Não, desisto. Nem adianta pra me atacar. Nem vou jogar PVP. Nem vou. Não tem nem como combate. Nem vem. Nem adianta. Nem vem. Nem adianta. Nem adianta, bro. Nem adianta. Nem vem. Nem adianta. Nem adianta. Não jogo mais PVP nessa versão lixo. Essa versão lixo. Não jogo mais PVP nessa. Nem com... Mano, nem... Nem como combate, hein. O Sky, mano. O Sky correndo, velho. Que merda. Eu fiquei... Fiquei 15 minutos com o Sky. Pra ele correr. Mano. Que raiva. Mano, 15 minutos. 15 minutos. Pra matar um cara. Pra matar um cara. E ele correr. Ah. E daí, velho. O PVP já é péssimo. Já é péssimo. Tava mais pro zumbi te matar. Não, tem que criar, galera. Ou a gente cria uma regra, tá ligado? Tipo, de não pode correr. Alguma coisa, mano. Porque o PVP dessa versão 1.10 não dá, mano. É o pior PVP que eu já vi na minha vida. Mano, vocês terem noção? Eu tô com uma Kagune que dá 23 de dano. Eu tava usando uma Heroes Fortune que dá mais 12 de dano. Eu tava usando... Eu tenho velocidade de ataque. Eu tenho tudo, mano. Tudo, 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 tá ligado? Eu tenho tudo pra matar qualquer pessoa, mano. Eu não consigo, porque não tem como combar. Você faz isso aqui, ó. Você chega no cara, aí você baixa nele. Eita, tem alguma coisa aqui atacando? Ah, tá. Você chega no cara, aí você faz isso aqui, ó. Aí daqui meia hora você dá outro. Porque se você fizer isso aqui, ó, não dá dano, ó. Tá vendo? Ó. O dano que dá é tipo o dano de um tapa normal. Então se você for combar o infeliz, não dá dano. Ó. Ó. Tá vendo? Eu tenho uma Kagune de 23 de dano que mata um esqueleto em 3 tapas. Ué. Não tem sentido, tá ligado? Eu tenho que ficar esperando pra fazer isso aqui, ó. Ó. Se liga. Eu tenho que ficar fazendo isso aqui, ó. Aí eu tenho que ficar esperando o tempo passar pra fazer isso aqui de novo, ó. Tá vendo? Porque se eu der do lado e depois der nele, não vai dar porcaria nenhuma. Mano, que porcaria de PVP porcaria dessa versão, mano. Sério, eu não jogo mais PVP nessa versão. Eu vou criar uma estratégia. Comenta aí, galera, estratégias pra gente fazer. Que tipo, não envolva PVP, envolva mais estratégia. Eu vou ganhar isso aqui na base da estratégia, mano. O PVP dessa versão já fica uma porcaria. Se a gente ficar fazendo ele, a gente vai ficar só gastando item. Eu tô pensando em atrás de alguma coisa. Uma cagune diferente, alguma coisa que lance alguma coisa, tá ligado? Tipo, igual flecha. Eu vi que arco aqui compensa muito mais do que PVP. Compensa mais você flodar o cara de dar flechada do que você tentar acertar ele. Porque o PVP é péssimo, tá ligado? Enfim, eu ficando por aqui. Falou, tchau e fui. E comentem, mano, estratégias, na moral. Tchau, tchau.